Música São 11 horas e 44 minutos Vocês estão vendo que eu já estou com entrevistado aqui Vem cá Vanessa, me traz esse copo aqui, traz aqui pra mim Ela quase entra aqui bem na hora Traz aqui que eu ajeito aqui as coisas, se preocupa não Se preocupa não que o programa ao vivo A gente faz um oi pessoal lá Oi pessoal Olha, você que acompanhou aqui Toda a cobertura das eleições aqui pela TV em Tempo Você viu que a gente trouxe pra você As nossas eleições estaduais E nós trouxemos também as eleições suplementares Que o Tribunal Regional Eleitoral aproveitou Pra organizar em municípios Que estavam sem prefeitos E aqui em Manaus aconteceu a eleição Lá em Novo Airão E eu trouxe aqui pra gente conversar o prefeito De Novo Airão, Frederico Júnior, que foi quem foi Eleito na eleição suplementar De Novo Airão, municipal Você sabe que a eleição municipal vai acontecer Agora em 2020 e ele vai ficar no cargo Até 2020, pra poder Trazer pra gente as primeiras impressões De Novo Airão, porque o prefeito anterior Havia sido destituído do cargo Então, prefeito Frederico Júnior, um bom dia Muito obrigada por ter vindo hoje aqui no nosso programa Obrigado, digo eu, por receber Por nos receber aqui no seu programa agora Eu gosto muito de Novo Airão Quem acompanha a gente aí sabe que ano passado Eu estive lá em Novo Airão Acho que, não me lembro se foi mais ou menos Pra porta de junho, fui eu E dois compadres meus Patrícia e Wagner Um grande beijo pra vocês E a gente demorou muito pra chegar a Novo Airão Comentei isso na segunda-feira no programa Que a estrada estava péssima Cheia de buracos E a gente precisa conversar Porque Novo Airão é uma cidade que vive de turismo E precisa ter um acesso rápido E fácil pra que o turista Queira ir a Novo Airão Como é que o senhor pegou o município de Novo Airão Quando o senhor assumiu no dia 4 de dezembro A cidade? É, Márcia O nosso município, eu assumi no dia 4 de dezembro Encontramos um município totalmente Muito sujo, né? Cheio de problemas A administração em si Praticamente os prédios tudo abandonado, né? Falta de material Falta de computadores pra se trabalhar Enfim As escolas do município Que é uma outra preocupação Também totalmente destruídas, né? Temos quatro escolas do município Encontramos o município numa situação muito crítica Mas nada disso foi obstáculo Já conseguimos melhorar muito, né? Trabalhamos a limpeza da cidade Com a preocupação da chegada do Natal Que tivemos Do Réveillon Que também realizamos o Réveillon no município Teve o aniversário da cidade Enfim O município estava economicamente muito falido E com a nossa A nova administração Conseguimos também mudar a história econômica do município O município teve um aquecimento na economia Das melhores Os comerciantes puderam vender Estão satisfeitos O dinheiro está circulando no município Nossas pousadas estão todas lotadas ainda Com pessoas de fora Do Rio Grande do Sul Holandês Enfim Até fevereiro As maiores pousadas de Novo Irão estão lotadas Até fevereiro Que é época de férias também pra eles, né? Me diga uma coisa A estrada, né? A grande dificuldade que eu enfrentei Pra chegar a Novo Irão Que é uma cidade linda Uma cidade muito acolhedora Nós ficamos numa pousada lá Que eu não me lembro muito bem o nome Acho que é pousada Tarântula Mas estava com outro nome agora Tiraram o nome de Tarântula E botaram Mas tem essa pousada Tarântula lá, né? Tarântula, tem Era esse o nome da pousada Mas, gente, não tinha nenhuma Tarântula Circulando lá pela pousada, não, tá? Mas demorou muito pra eu chegar Como é que está a estrada hoje? Fiquei sabendo que a estrada Nós ficamos sabendo, né? Que a estrada meio que desabou Ela teve um prejuízo lá Mas parece que já foi consertada Tivemos um problema Com uma grande erosão No quilômetro 22 Vindo sentido Novo Irão, Manaus Você está acompanhando agora as imagens aí Rapidinho, perfeito Deixa eu interrompê-lo Só pra explicar pro pessoal que está em casa Está acompanhando aí as obras ali Tentando recuperar esse trecho do quilômetro 22, né? Da M352 Que precisou ficar interditado, inclusive, né? Pra fazer essa obra Nas primeiras horas Devido As fortes chuvas Que tem acontecido Nós tivemos essa Essa erosão aí Que foi Criou uma cratera muito enorme, né? E Isso foi na quarta-feira Às dezenove horas Às dezenove horas Eu entrei em contato com o governador Que imediatamente Em menos de dez minutos Nos deu resposta Agora quinta-feira que dia? Quinta-feira Nós estamos vivendo na terça-feira Quinta-feira é semana passada? Semana passada E imediatamente o governador Nos deu uma resposta positiva E no dia seguinte Chegou as máquinas do governo Junto com nossos maquinários Fizemos Uma ação conjunta Né? E fizemos um provisório aí Pra que a gente pudesse Liberar, né? O trecho Porque o nosso município Estava isolado Estava no isolamento Problema com a ambulância Não ia conseguir passar Né? Só via aérea, né? Terrestre Tivemos vários problemas Nesse momento aí Que o nosso município Ficou no isolamento Inclusive turistas Que tinham que vir Que tinham um voo marcado No dia seguinte Mas nós demos todo o suporte Trouxemos das pousadas Colocamos aí Atravessamos Botamos no outro carro E assim fizemos também Ah, nesse período Que ficou com a cratera Vocês tiveram que dar Ficou um dia Com esse buraco Essa cratera Com a via Completamente Interrompida E portanto Não tinha passagem de carro Mas vocês conseguiram Organizar todos os turistas Pra que eles não perdessem voos A prefeitura Deu todo apoio As pousadas Pra que ninguém Tivesse prejuízo E como é que vocês atravessaram? Olha Fechou A cratera ficou de uma ponta Porque aí você está Com a obra feita Nós tínhamos Nós tínhamos Só uma passagezinha Só pra pedestre O resto foi tudo comprometido Nossa É um risco a vida dela Isso aí é um provisório Né Márcia Estamos aguardando agora A chegada dos blocos As manilhas de concreto Que o governo já está Porque a gente vê que tem ali O Igarapé O trecho de rio É isso aí? Isso Qual é esse trecho Esse braço que passa embaixo? Esse é o Igarapé do Mato Grosso É o Igarapé do Mato Grosso Então por causa da força do Igarapé Que ele acabou comendo por baixo a estrada E causou toda essa erosão E causou essa erosão O que que acontece? Realmente tem que fazer um arranjo Um aparato com manilha Pra que ele passe por baixo Por entre da manilha E garanta a segurança da via Essa tubulação ela é muito antiga Né? Então ela não suportou A força do Igarapé A força do Igarapé Então causou uma erosão Ao redor da tubulação Agora um trabalho que o governo do estado Vai fazer Realmente nós vamos resolver O nosso problema nesse trecho E tem um outro trecho na estrada Que vocês já detectaram também O mesmo problema Já detectamos Que pode vir a ocasionar o mesmo problema Mas o governo do estado Já está fazendo uma avaliação Pra que possa fazer um trabalho Também definitivo Pra que a gente não tenha mais prejuízo Se eu estivesse lá em Novo Irão Nesse dia eu ia ter que ligar pro Ivan E falar Ivan não vou conseguir apresentar o programa Que eu estou preso aqui em Novo Irão E olha parece que é Ele está dizendo aqui Não ia estar nada de presa não Que o carro ia estar te pegando Lá do outro lado Eu ia dizer Ivan vou ter que ficar uma semana Antes que a obra aqui do prefeito Vai durar uma semana Vou ficar uma semana aqui E ele está dizendo Que eu já estava por dentro de tudo Eu já estava com o carro lá E ele lá do outro lado assim Bora, travessa Vem logo que tem programa na segunda Mas graças a Deus o problema foi resolvido Sim, rápido né O município não passou por prejuízos maiores Não faltou abastecimento Não tivemos problema grave na questão da saúde De pacientes que estavam precisando de ser transferido pra Manaus Então não tivemos problema nenhum Graças a Deus A ação foi rápida né E aí estamos com um serviço provisório Mas já já vai estar definitivamente pronto Com a ajuda do governo do estado O senhor falou que o senhor pegou o município numa situação bem caótica Com muitos problemas financeiros Os prédios públicos todos destruídos E eu lhe pergunto agora O senhor está acho que há 40 dias 41 dias né Do dia 4 de dezembro até agora 4 de janeiro Mais 11 dias Hoje é dia 15 40 dias aí à frente Não é isso? Isso 40 dias à frente do município Como é que está a situação hoje? O que o senhor já conseguiu fazer Nesses poucos dias que o senhor está à frente do município Que passou por tantos problemas Tanto econômicos quanto políticos O município hoje Você já pode chegar no município E já ver uma nova cidade Uma cidade limpa A estrada está boa Organizada A estrada boa Tivemos que entrar com uma ação rápida Na questão dos prédios públicos Que estavam todos destruídos Já começamos as pinturas dos prédios Enfim, o município já está uma outra cara Começamos agora a reforma das escolas Porque há uma preocupação também muito grande Porque dia 11 de fevereiro Volta as aulas O ano leitivo Mas já começamos com uma ação rápida Para que a gente possa reformar As quatro escolas do município E começamos também a reforma das escolas do interior Que estavam todas destruídas Ok, está ótimo Então está bem encaminhado o município Até pelo menos 2020 Que é quando tem de novo eleições Quero convidar você, o seu programa Todo o pessoal da TV em Tempo Para que nos visite lá E venha desfrutar dessa beleza natural Que nós temos E agora vem o carnaval Estamos se preparando para o carnaval Se Deus quiser até lá Vamos estar com a estrada toda pronta Esse problema aí que nós tivemos Com esse improviso já definitivo Já definitivo Com um reparo definitivo E fica aqui o convite Ah, não me chame não que eu vou, viu? É igual aquela música Não me chame não que eu vou 11 horas e 55 minutos Está ouvindo né Patrícia e Wagner Que acompanham o programa todo dia A gente ainda tem aquela diária Naquela pousada Pensa que eu estou esquecida Estou esquecida não Bora correr com essa diária E vamos embora para Nova Irã Porque a estrada está ótima Ninguém mais vai ficar com a carretinha de Will Demorando muito pelos buracos Não que não tem mais buraco lá na estrada não Vamos embora logo cobrar essa diária E vamos embora fazer lá A nossa visita a Nova Irã 11h55 Muito obrigada prefeito Obrigado digo eu Obrigado mesmo Olha a gente sai Não, fique aí Peraí Que a gente vai terminar de beber essa água ainda aqui Enquanto eu chamo ali o Tadeu de Souza Que está lá em Parintins E vai trazer notícias de polícia Lá de Parintins Então fica ligado aí Que o Tadeu de Souza traz os destaques Do que foi notícia na Maílha Alô Márcia Alô amigos do Agora Alô Manaus Alô colônia parintinense Erradicada na capital do estado Márcia Na madrugada de hoje Ladrões arrombaram a escola estadual Aderso de Menezes Aqui no bairro da Francesa Na zona leste da cidade de Parintins E causaram prejuízo superior a 10 mil reais O arrombamento foi registrado Pelas câmeras de segurança do educandário Dois homens encapuçados entram na escola Um deles está com uma faca na mão A câmera registrou o momento Que os mesmos deixavam a escola Levando dois computadores de mesa Três notebooks Uma quantia em dinheiro E celulares Agora pela manhã Investigadores da polícia civil Estiveram no local A gente lamenta E peço apoio Dos meios de comunicação Da justiça E da comunidade Para que a gente encontre Esses rapazes Esses bandidos Que estão tentando Sucatear a nossa escola Márcia A polícia já tem algumas pistas Que podem levar Aos arrombadores aqui Da escola estadual Aderso de Menezes Volto com você No estúdio Márcia Obrigada Dadeu de Souza E pensa que só tem assalto Lá em Parintins Não tem não Lá em Iranduba Também tem assalto E um idoso Foi vítima De um tiro no rosto Depois de ter Um assalto Depois de acontecer um assalto Na casa dele Lá em Iranduba Quem conta essa história Direitinho pra gente É o Bruno Fonseca Olha só que absurdo Olha só que absurdo Márcia Na madrugada dessa segunda-feira No quilômetro 1 No ramal Santo Antônio No município de Iranduba Região metropolitana Aqui de Manaus Homens armados Entraram na casa De um senhor Que aparenta ter 70 anos Ao perceber que O disjuntor Da casa dele Foi desligado Ele foi Ver o que tinha acontecido Quando encontrou Vários homens Fortemente armados Foi aí Que um desses homens Deu um tiro No rosto Do senhor Apolônio A polícia não informou O que que eles levaram Da casa Mas o que se sabe É que o senhor Foi levado Para a unidade hospitalar E a polícia Está atrás Desses bandidos Que foram lá Incomodar Foram lá Cometer esse ato De criminalidade Na casa desse senhor Que mora lá No ramal Do Santo Antônio E a gente vê aí Esse absurdo Acontecendo Né Márcia Que tristeza A polícia vai achar Esses criminosos E com certeza Colocar atrás das grades Bruno Fonseca Para agora Meu irmão Quando não está a hora Não é a hora Da vela se apagar A vela não se apaga Né Minha gente Olha onde a bala Pegou no rosto Da vítima No rosto do idoso E ele está lá Sentado para contar a história E a gente espera Torce fortemente Para que ele fique bem Tomara que ninguém Diga aqui no meu ouvido Que o coitadinho faleceu Ninguém apareceu ainda Para me dizer Que ele faleceu não Parece que ele está bem Recebeu o atendimento Como é que pode Uma coisa dessa É por isso que a gente diz Vamos viver a nossa vida Um dia depois do outro Né Com tranquilidade Com leveza Porque a gente não sabe A nossa hora Mas quando a hora Tem que chegar Ela vai chegar E se não for a hora Não foi E acabou Se não for a hora Não é a hora E acabou É como diz Alexandre Borja Lá do 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 amigo Inteligentíssimo Médico Inteligentíssimo Que eu conheço Que ele diz assim Não tem bala perdida O que tem é bala achada A bala é achada É para aquela pessoa Infelizmente é assim que acontece 11 horas e 59 minutos Você que acompanha o programa Da comunidade E sabe o que me chama mais atenção Nesse caso desse idoso Ele não reagiu nem nada não Ele foi lá para poder Parece que disparar o disjuntor E aconteceu isso E o coitado foi surpreendido Por uma bala Ainda bem que ele não morreu 11h59 Vamos falar Você que está aí do outro lado Acompanhando a gente Liga para a gente 3307-3951-3307 3952 E tem o nosso WhatsApp também Manda o recado E eu quero deixar aqui a pergunta Para você ligado com a gente Você quer que o Emerson Vá até a sua casa No nosso quadro Na minha casa agora Então manda aqui No nosso WhatsApp Sim, Márcia Eu quero Porque está no ar O nosso quadro Na minha casa agora E a gente vai direto Lá para o Morro da Liberdade Ver o que o Emerson Santos Está aprontando por lá Alô, Emerson Santos Eita, tu está aí na bagunça Está do jeito que tu quer, né? Oi, Márcia Cadê, criançada? Vai lá Márcia, eu estou aqui No Parque Residencial Liberdade Aqui no Morro da Liberdade Porque hoje Tem um quadro Na minha casa agora Com muitos prêmios É claro Do nosso novo parceiro Desse quadro Que é o quadro Na minha casa agora Do Tupi Supermercado Um dos melhores Da região norte Onde você encontra De tudo que você precisa Em alimentos Para a sua casa O menor preço da cidade Você encontra No Tupi Supermercado Mandar um grande abraço A todos que estão aí No supermercado Assistindo O quadro Na minha casa agora E mandar um abraço Também A todos os meus amigos Da sala de vidro Que nesse exato momento Estão assistindo Emersonzinho Aqui no quadro Na minha casa agora Seguinte Bora trabalhar Curumins Calma aí Curumins Olha só Deixa eu entrar aqui Na casa da telespectadora Tudo bom com o senhor? Tudo bom Qual o seu nome? Francisco Seu Francisco Qual o seu nome? Maradona Maradona É bom de bola? É né? Tá certo Tudo bem com a senhora Qual o seu nome? Júlia Dona Júlia Posso entrar na sua casa? Então pronto Deixa eu entrar aqui na sua casa É uma taberna aqui né? Qual o nome da taberna aqui? É a Mecearia Mendes Mecearia Mendes Aqui é a sua geladeira Ou é a da taberna? É da taberna Agora quero ver aqui na sua geladeira O que é que nós temos aqui Olha tem bisteca Olha aqui Nós temos aí O jaraquizinho Quem come não sai mais É daqui Pronto Aí nós temos aí Uma bistequinha temperada Tem um alhozinho né? É bom frita É bom assado de forno Viu? Aí tem um franguinhozinho aqui Bem temperado né? É E o que que é isso aqui mana? Isso aí é o trigo Pra fritar o peixe Pra não grudar Ah tá bom Tá certo Tem uma manteiguinha Vamos às panelas Vamos ao menu do dia Por favor Vamos lá Aqui temos o que? Feijão com mocotó Gente Meu Deus do céu Olha isso Olha só Alô Nilza Nilza adora mocotó Olha só que delícia Esse feijão tá maravilhoso Cadê? O que que tem? Tem um arrozinho O que que tem aqui? Ei O nosso diretor de jornalismo Ivan Nascimento Ele quer uma marmita Tá? Prepare que eu vou levar Franguinho no molho No molho de tomate E também uma batatinha Meu Deus Que maravilha Que delícia Gente Comida caseira Sabe? Você que tá no horário do almoço Você tá pensando Se que que eu vou almoçar Tá aí ó Uma receita do dia No oferecimento de Tupi Supermercado E também na nossa nova TV em tempo Quero saber da senhora Qual o nome do nosso Instagram Pra senhora seguir E você também Viu? Valendo Essa maravilhosa Sensacional Tá trazendo Olha aí Uma cesta completa De alimentos Do Tupi Supermercado Qual é O nosso Instagram? TV em tempo online Uhul Tenho Uhul Comemora Gol Obrigada Tá pesado hein Obrigada Emerson Que Deus te abençoe Beijo Eu assisto vocês todos os dias Então manda um beijo pra Márcia Márcia um beijo Eu te amo Eu assisto todos os dias Tá certo É o seguinte Tem mais uma casa gente É o seguinte minha amiga É Siga lá as redes sociais Da nossa nova TV em tempo Tá bom? Tá bom Obrigada Tá certo Dá tempo ainda de mais uma casa Produção Dá Deixa eu ir aqui Curumins Olha é muito curumins gente Curumins Faz festa Cadê? Deixa eu correr aqui Vamos lá Pega Rui Vou na casa da nossa Telespectadora Dá uma olhadinha aqui No No Aqui no Morro da Liberdade Aí são telespectadores Quem? Da casa de quem? Da Dona Dulce Da Dona Dulce Então onde você não mora gente? Onde é? Aqui no 18 Ah no 18? Mas sobe escada? Sobe Eita vocês estão em forma hein Graças a Deus Tá certo Bora pega Rui Todos esses filhos é de vocês? Não Não Senhoras e senhores Esses filhos Todos aqui são de MEI Mãe de multidões Viu? São curumins e cunhantanhas Que tem aqui Todos filhos de MEI Todos Todos filhos da MEI Que é a mãe de multidões Meu amor Oi Oi na sua casa Obrigada Tudo bem com a senhora? Tudo bem Beijo Dá beijo Dá beijo em mim Beijo Beijo aqui Beijo Pronto Deixa eu entrar aqui na sua casa aqui No oferecimento de Tupi Supermercado O mais completo da cidade Estamos ao vivo No programa da comunidade Tô invadindo tua casa Viu? Liga a luz Cortaram ou não né? Liga a luz Liga a luz Qual o seu nome? Marcela Marcela? Conheço uma Marcela também É Marcela Dias Viu? É Aqui é o Santiago Vamos pra panela Vamos pra panela Deixa eu ver aqui Ai tá quente aqui O que que é isso aqui? Arroz frito Mostra aí Mostra aí Pega Rui Arroz frito Frito com muito cheiro verde Com muito cheiro verde É isso aí E o panelão? Panelão Sopa 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 de que? Carne? Maravilha Que delícia Família É o seguinte Hoje nós temos o quadro na minha casa agora No oferecimento de Tupi Supermercado E também na nossa nova TV em tempo A TV que aproxima Faz assim ó Aproxima cada vez mais o telespectador Né? Da nossa audiência Venha, venha Tenho certeza absoluta que você ama a programação da TV em tempo E você vai se apaixonar com os novos programas Seguinte Valendo aquela cesta ali Sensacional tá na área Mostra sensacional pra Preta Gil ver ele Mostra sensacional que a Preta Gil gosta dele Olha só Olha aí Essa cesta Pra vocês Olha que bacana Que maravilha É o seguinte Qual é o nosso Instagram? O Instagram da TV em tempo Vamos lá Qual é? TV em tempo online Tem certeza? Absoluta Vem pra câmera, TV? Em tempo online, a melhor Pronto Paula, gente! Se inscrevendo tão com nada Dá um abraço pra Márcia Tu gosta dela? Adoro, a gente não perde o programa Tu não perde o programa dela? Não, a minha mãe ama ela Os programas charmosas Essas delícias que ela apresenta Eu sou louca pra aprender Olha aí, Márcia! Deixa ela pra vir comer aqui na tua casa, amor Márcia, vem dar uma beijada aqui com a gente Com a gente, Márcia Não, meu pedido já era aqui que eu vou poder ver Então é isso aí Obrigado, tá bom? Beijo Beijão, obrigado Ganhou! Ganhou, calma Vou tirar uma foto Olha aí, ganhou Segura Ela tá mandando beijo pra todo mundo, viu? Beijo, Márcia! Márcia, beijo, beijo! Seguinte, vou encerrando daqui Curumins, curumins Ficam todos aqui Não, volta, curumins Volta todo mundo aqui Seguinte, vou pra escada, pra escada Pra gente encerrar É muito curumins Todos os filhos de May, viu? A nossa repórter, May Chapiama Todos os filhos da May Tu é filho da May também, né? É, filho da May Filho da May, né? Todo mundo, né? Pois é Seguinte, Márcia Lasmar Nós vamos pro intervalo comercial Na ex-produção Vamos pro intervalo comercial Tudo bem, senhor? Tudo Qual o seu nome? Stanley Stanley Qual o nome dela? Daphne Daphne Novo intervalo comercial Daqui a pouco a gente volta No programa da comunidade Da Tchau Doengo geld Old engagio Obrigado Taia E Sebesse Ele Vai Mojoo Saia ور